Opa, 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 não passa, espera porque eu tenho uma coisa pra te contar. Tem um evento só para mulheres adultas que gostam de balé, que vai acontecer do dia 25 de abril ao dia 1º de maio. A Semana Balé para Mulheres Adultas, onde eu vou te mostrar como que você pode fazer pra conseguir dançar, ser uma bailarina adulta, segura, graciosa e dançar o seu primeiro solo em menos de 3 meses. Eu sei que isso parece loucura, ai, não tô começando balé agora, nem comecei ainda, só tô pensando na possibilidade de fazer, meu Deus, como assim? Imagina, eu já faço anos de balé, como dançar um solo com segurança e graciosidade em menos de 3 meses, ela tá maluca? Eu sei, eu sei que você pode estar pensando tudo isso e eu também pensaria se eu não tivesse visto pessoas comuns, mulheres comuns, conseguindo exatamente isso. Sim, mulheres, ó, como a Zezé. A Zezé começou balé depois que ela se aposentou e hoje, aos 75 anos, tá dançando nas pontas pela primeira vez. Você também pode conseguir isso, mas pra isso você precisa dar o primeiro passinho, seja começando agora do zero comigo nesse evento, seja buscando melhorar o seu desempenho em sala de aula, que você também consegue fazer isso nesse evento. Ou seja, você precisa participar do evento. Bora lá? Pra você participar, é muito simples. Primeiro ponto, reserve a data de 25 de abril a 1º de maio. Segundo ponto, já reserva, sabe como que é a vida de adulto, o negócio vira de ponta cabeça, a gente esquece, vai lembrar do evento depois que o evento acabou e que não tem mais aula nenhuma pra você assistir. Então, já reserve essa data. Segundo ponto, você precisa clicar aqui embaixo, num botãozinho escrito Saiba Mais. Em algum lugar aí tem um botão Saiba Mais. Você vai clicar, vai colocar o seu e-mail. Um e-mail, veja se você digitou certinho, tá bom? Um e-mail que você consiga abrir, vai lá. Eu vou te mandar um e-mail. Nesse e-mail eu vou te explicar tudo sobre o evento, inclusive, vou colocar ali o acesso pra você participar de um grupo exclusivo do evento lá no WhatsApp. E não se preocupe, é um grupo super silencioso, onde eu vou mandar as informações importantes, inclusive as aulas pra você ali naquele grupo. Então, agora, o que você precisa fazer? Reservar a data, clicar aqui em Saiba Mais, colocar o seu e-mail e ir para o e-mail pra olhar o e-mail que eu vou estar mandando pra você. Show de bola? Quero te ver na semana Balé para Mulheres Adultas. Você também pode e eu vou te ajudar nessa jornada.